Olá pessoal, saudações ao técnico, a gente tudo bem? Gente, nós estamos aqui para fazer um vídeo especial a vocês. Essa é a primeira sessão que eu vou fazer para informar que nós vamos fazer no dia 8 de dezembro, agora em 2022, nós vamos fazer o segundo dia de campo da agropecuária Mata Branca, pessoal. O ano passado, exatamente no dia 8 de dezembro, nós fizemos um dia de campo na nossa unidade em Rússia. Só que lá o sistema todo era irrigado. Vocês estão vendo aí os vídeos que eu postei na época. Só que agora não, gente. Eu falei, inclusive, no dia lá, que um ano depois a gente ia mostrar tudo aquilo que a gente mostrou irrigado, esse sistema de sequeiro. E o nosso dia de campo agora, pessoal, é para mostrar todas as culturas que nós estamos trabalhando em sistema de sequeiro, para mostrar que o semiárido tem jeito, e principalmente esse sistema que não demanda tanta água. E a primeira chamadinha, gente, é para mostrar que um dos temas que nós vamos falar para a turma toda aí é sobre a cultura da palma. É lógico. Pernambuco é lá. O pessoal sabe que palma dá e sequeiro, mas é inacreditável que o produtor cearense ainda questiona que palma foageira não dá sem irrigação. Gente, tem lógica. Então, pessoal, olha a descrição aí do dia de campo, onde que vai ser, que dia que vai ser, a localização, como chegar. Você é nosso convidado e venha ver com os próximos olhos, junto com todos os nossos parceiros. Eu vou mostrar para vocês aí, gente. São vários parceiros que estão acreditando nessa ideia. Todos os parceiros estão na descrição. E você, gente, é nosso convidado para ver o que nós vamos apresentar. Venha, não perca esse evento, que eu tenho certeza que vai valer a pena e vai ser bastante enriquecedor. Esperamos você lá. Tchau.